Este vídeo é um oferecimento de Parimatch e Dust2 Brasil. Gabriel Melda, Dust2 Brasil e Parimatch. Estou aqui com o Disturbed, técnico da NTZ. Disturbed, antes de falarmos da Série C, uma coisa que chamou a atenção foi o aparecimento da Anubis no veto, nos piques. Eu dei uma apurada, eu soube que foi a Odic que deixou passar, mas eu quero saber se a NTZ estaria preparada se o mapa tivesse acontecido. A gente se preparou sim, é um mapa que a gente andou treinando nessas últimas duas semanas. Inclusive a NTZ foi um dos times que votou para ter esse patch novo nesse campeonato. Então a gente estava preparado sim, a gente queria essa Anubis inclusive e se preparou para esse mapa sim contra eles. Agora falando sobre a Série, a gente viu dois mapas diferentes. A Mirage, a gente pode dizer que a Odic deu uma controlada ali, foi até um placar um pouco mais elástico. Enquanto na Anciente vocês buscaram a prorrogação, mas acabaram não conseguindo. Como é que você analisa vocês nessa derrota para a Odic? A Mirage fugiu um pouco do nosso controle, a gente tinha um plano de jogo bem da hora, mas acabou saindo do nosso controle. A gente perdendo alguns rounds chaves, a gente perdeu um eco inclusive e a gente acabou não virando muito bem. Já a Anciente, era um mapa que a gente sabia que eles iam picar, a gente estudou também, a gente tinha um plano de jogo. E acredito que a gente acabou vacilando um pouco do CT, eles exploraram algumas brechas nossas e acabaram virando o primeiro half muito bem. E eu acho que foi isso. Distúrbio, a NTZ veio numa crescente, desde que esse projeto surgiu. Vocês têm bons resultados, na Elite League foi top 3, Logitech top 3. Aqui no Finals chegou no top 4, vocês chegaram a disputar o Finals. Eu quero saber, na sua opinião, qual foi o diferencial que vocês mostraram para ter esse sucesso tão rápido assim. Eu estou contente com a nossa campanha, o nosso time é um time bem dedicado. Antes de tudo, todos do time se gostam bastante, a gente é bastante amigo. E a gente trabalhou muito, deu muito duro nesses últimos dias. Um diferencial foi a gente vir para São Paulo nos últimos 20 dias. A gente está na Game House da NTZ e a gente andou trabalhando bastante para correr um pouco atrás do prejuízo de tempo de equipe para enfrentar essas outras equipes. Eu acho que esse foi o diferencial. A gente finaliza esse ano bem feliz, bem contente com tudo que a gente construiu em tão pouco tempo. E isso só motiva mais a gente para o próximo semestre, para o próximo ano. A gente vai com tudo para o ano que vem. E esses bons resultados logo de início surpreenderam vocês? Ou vocês já esperavam, tendo em vista a line que vocês montaram? Eu acredito que todo mundo tem o pé no chão, mas todo mundo sabia do nosso potencial e a gente sabia que a gente merecia estar aqui. Então acho que não surpreendeu, não. E eu quero saber, na sua opinião, como eu disse, vocês foram longe em vários campeonatos, mas acabou faltando algo. O que faltou para vocês chegarem em uma eventual final? Eu acho que falta um pouco de experiência. A gente é um time novo. Hoje a gente está batendo de frente com a Odic, que tem mais de um ano de line. Os campeonatos anteriores a gente perdeu para a Arctic e são times a bater no cenário, mas eu acredito que a gente já criou o nosso espaço, a gente já mostrou o nosso potencial. E para o ano que vem, acho que dá para a gente buscar esses caras futuramente, sim. E Disturbed, essa não foi a primeira vez que vocês enfrentaram a Odic, né? Na Logitech vocês acabaram ganhando. Apesar de que foi uma MD1, mas você viu alguma diferença daquele jogo para esse? Não, ambas partidas foram bem pegadas, né? A Inferno, que a gente ganhou deles online, foi uma série bem close. Eles chegaram a estar na frente do placar e não fecharam a MD1 ali e a gente buscou. Eu acho que hoje a Anciente a gente fez uma boa partida e a Mirejo só acabou não encaixando mesmo, a gente perdeu alguns rounds-chave, mas eu não vejo muita diferença não. Acho que foi um jogo bem close também. E para a gente finalizar, você falou já de 2023, o projeto já está garantido para o próximo ano, o que você pode falar para a gente? Sim, sim, a gente está fechadão com a NTZ e agora é isso, estruturar, continuar fazendo esses bootcamps assim que der, continuar treinando, evoluindo e buscar o nosso espaço aqui no nosso cenário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.